Vou botar essa bola na área 0x0 para o bairro 3 Estrela, primeiro jogo Falando o pé do Ninguém Vai dominado Vai se mandando Estrela para o ataque dos armados Recuperou Falou essa bola na área Falou no pé do Meleta Falou na tabela Falou essa bola Falou no pé do Meleta Falou, cortou o zagueirão Desarmado Bater, defendeu o Tangerina Em dois tempos Já está jogando rápido Até aqui o bairro 3 está melhor na partida Vai tocando a bola, vai pressionando Mas Estrela não está morta Bater, defendeu o Tangerina Falta ali na meia direita a favor do Estrela Quem está na bola é o Botão Será que o Botão vai tentar dali? Quatro homens na barreira Está autorizado Bater Bola pela linha Bola pela linha Bola pela linha Ih, roubou Olha o perigo Bateu Defendeu Defendeu o Guilherme de ponta de dentro Mandou pela linha de fundo Que beleza P即imos Entendeu Para ficar São Perguntem E E Eu Eu Bendita Um Contato Meu até o zagueirão bola na mão do Diego quebrou boa bola volta aqui na lateral, bateu essa bola na área defendeu o goleiro o zagueiro, descantei cabeceou golão, 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 que beleza subiu mais que todo mundo, o goleiro Guilherme nada pode fazer testou firme na gaveta você vai pro YouTube recuperou o zagueirão bola no pé do Meleca golão, 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 golão quando termina o primeiro tempo com a estrela A1 bairro 13-0 vai amargando mais uma derrota a equipe do bairro 13 obrigado